Música Neste que é o meu ano de estreia na ANEL, como integrante do colegiado desta casa, me sinto muito honrado em celebrar com todos este importante marco, seus 25 anos de existência. Ao longo desses anos, a ANEL passou por várias etapas de desenvolvimento, alcançando um patamar de referência entre as agências reguladoras, com competência reconhecida a nível internacional. Esse resultado é reflexo do trabalho realizado pelas equipes de elevado nível técnico, altamente capacitadas e com comprometimento com o setor elétrico e com o serviço público. Também sei que hoje temos um quadro pessoal reduzido frente aos desafios do setor, mas com muito esforço dos nossos servidores e colaboradores, A ANEL consegue entregar o que a sociedade espera. São muitos os desafios, mas também muitos os motivos para celebrar. Manter o corpo técnico da ANEL devidamente qualificado para regular, fiscalizar e atuar em prol do equilíbrio do mercado de energia elétrica é um dos maiores desafios da agência. Assim, estamos empenhados na busca contínua de mais ações de capacitação e de qualidade para todos os servidores. Penso que isso é a chave para deixar todos vocês ainda mais preparados para atender a sociedade com eficácia e competência. Quando aqui cheguei, percebi que a qualificação dos servidores se reflete na competência técnica do quadro da ANEL. Temos 270 servidores pós-graduados, 159 mestres, 36 doutorados e 1 com pós-doutorado, num total de 660 servidores para entregar resultados cada vez mais excelentes ao setor elétrico. Além da capacitação e da qualificação do seu quadro próprio, vejo que a agência se preocupa com a formação dos novos profissionais para o setor, por meio do seu programa de estágio. Um exemplo bem estruturado e uma forma importante de retribuição à sociedade. Alguns dos servidores que aqui estão, ou estiveram no cargo de liderança, iniciaram sua carreira como estagiário na agência, o que demonstra o sucesso dessa iniciativa. Superar desafio está no DNA desta casa. Assim, não foi diferente no contexto imposto pela pandemia. Rapidamente, a agência se adaptou, com comprometimento de todos, aumentou a produtividade, diminuiu despesa e, com foco nos indivíduos que aqui trabalham, a ANEL deu um salto em relação aos chamados novos modelos de trabalho, mantendo seu vanguardismo entre as agências reguladoras, com a aplicação e o aprimoramento do seu programa de gestão, iniciado em 2019 e remodelado após a pandemia, os servidores da casa puderam optar pelo formato de trabalho mais adequado às suas realidades, avaliados por metas, entregas e resultados, em um formato de gestão moderno e eficiente. Essa possibilidade traz consigo, claro, mais responsabilidade ao servidor. Entendo que, ao evoluirmos com a adoção dessas novas formas de trabalho, estamos aprendendo as melhores práticas desse modelo, que exige de nós responsabilidade e postura adequada. Estar na vanguarda do serviço público traz sempre mais responsabilidade ao inovador, mas confio que o comprometimento e a responsabilidade dos servidores da ANEL são essenciais nesse processo. É realmente um grande privilégio fazer parte dessa casa. Me sinto honrado de estar cercado de pessoas tão comprometidas com a ética, a responsabilidade social e o interesse público. Parabéns, ANEL!